Você sabe como um vereador é eleito? Primeiro você precisa entender que quando dá o seu voto a um candidato, esse voto vai para o partido inteiro ao qual o candidato é filiado. Calma que eu vou explicar como funciona. Existem dois tipos de votos no sistema proporcional. O sistema que elege os vereadores de município. O voto nominal e o voto de legenda. Quando você digita os cinco números de um candidato específico na urna, é o voto nominal. Quando você digita dois números porque não tem um candidato escolhido, é o voto de legenda. Agora eu preciso explicar o que são o quociente eleitoral e o quociente partidário. O quociente eleitoral é o número de votos que o partido precisa ter para garantir uma vaga na Câmara Municipal. E sim, a vaga é do partido e não do candidato. O quociente eleitoral é o resultado da divisão dos votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Então, em São José do Rio Preto, no domingo, dia 15 de novembro, depois do período da votação, o número de eleitores que foram às urnas vai ser dividido por 17. E aqui é importante lembrar que os eleitores que anularam o seu voto ou votaram em branco não entram nessa conta. Depois disso, o número de votos que o partido receber, chamado quociente partidário, vai ser dividido pelo quociente eleitoral. E o resultado dessa conta vai definir quantos vereadores o partido vai eleger. Por isso, algumas vezes, vemos candidatos muito votados que não conseguem se eleger porque o partido não atingiu o número de votos suficientes para conquistar uma cadeira na Câmara Municipal. A partir daí é feita uma outra conta. Dependendo do número de cadeiras que o partido tiver, serão eleitos os candidatos mais votados. Mas vale destacar que esses candidatos precisam alcançar, no mínimo, 10% do quociente eleitoral para estarem aptos. E em 2020, algumas mudanças foram definidas para as eleições municipais. Uma delas está relacionada à união entre os partidos, as chamadas coligações partidárias. Agora, os partidos não podem mais coligar a fim de somar votos para garantir uma vaga na Câmara. Cada legenda precisa alcançar, sozinha, o quociente eleitoral. Ficou com alguma dúvida? É só acessar tse.jus.br